Então pessoal, bora lá né, fazer essa limpeza aí do motor, porque só o Hernani pra fazer mesmo, viu? Quem sabe que o Citroën, C4 Palace né, e seus amiguinhos aí, é muito enjoado com água tá, tem que proteger BSM, ter muito cuidado, painel, tudo tem que ter muito cuidado, questão de água, então o Hernani vai fazer. Colocou aqui ó, no TBI né, cor borboleta, tá, aqui em cima ó, protegendo, aqui ele já passou um produtinho a seco né, total a seco, mas onde conseguir jogar água né, onde não tem tanto componente eletrônico, vai jogar aquele lequezinho de água, pra dar aquele talento né, então onde tem maior parte de eletrônico, não vai ficar jogando água, beleza pessoal? Cuidado, top aí. Esse aí já tá mudando a forma, é que tava feio demais, tava feio depois de lavar, ver se não deu merda né, cê tá duro, ah, pode, pode ligar, ah, mas pega macio demais de primeira, Ficou zero, 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 aí ó, sequinho pai, sequinho ó, olha que delícia, top demais, zero, aí faz o serviço bom hein. Tamo junto galera, ficou zero, quem for, quem for aqui de uma, tem que chamar, tem que trazer, porque o cara é diferenciado. Quem vir por você vai ganhar 10% de desconto em qualquer tipo de serviço aqui na HF Car. Caralho, 10% de desconto em qualquer tipo de serviço na HF Car, hein, aí sim hein. Trenizinho de motor. Nossa, o trem ficou diferenciado. Isso aí pessoal. Então não esquece, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação pra receber todas as notificações. Se possível, deixa um comentário aí pra ajudar o canal a crescer, compartilha pros amiguinhos. Fui, tchau tchau, fiquem com Deus.